Atributos do Raio Azul Como chorrando o primeiro raio, Mestre Elmória, que sustenta os atributos da fé, força, poder, proteção e vontade divina Mestre Elmória é o diretor ou dispensador do primeiro raio azul Apesar de hoje em dia termos associados ao raio azul outros mestres Na minha metodologia de ensino, continuo a considerar o Mestre Elmória como o chorrando deste raio Corresponde aos atributos divinos da vontade divina, fé, proteção, coragem e força O seu raio gêmeo ou chama gêmea é a Mestra Miriam E seu templo etérico localiza-se sobre a cidade de Jarleng na Índia Ele foi, em suas encarnações na terra, Matusalém, o homem que viveu quase mil anos Mencionado na Bíblia, foi iniciado e instruído em vida por seu pai Enoch Com o qual construiu o grande templo sagrado que não sobreviveu às guerras e ataques ao longo da história Seu padrinho espiritual era Melquisedeque, para muitos, Sanat Kumara Viveu também como Abraão, o patriarca do povo hebreu Sempre citado pela fiel obediência a Deus e ao plano divino Vemos também Elmória Khan como um príncipe Rashput na Índia Onde, no ano de 1831, foi que conheceu Helena Blavatsky Dando início, então, à sociedade teosófica, entre outras Também foi o mentor de Mark Elizabeth Poppett E também mestre que ajudou Geraldine Inocente a fundar a Ponte para a Liberdade Mestra Miriam Mestra Miriam é o suplemento ou a chama gêmea de Mestra Elmória Conhecida como Lady Miriam, foi três vezes pitonisa do oráculo de Delfos Delfos era um recinto, um complexo de construções num local sagrado para os antigos gregos Onde se realizavam os jogos píticos e havia um templo sagrado ao deus Apolo Originalmente consagrado a Pítia Sua última encarnação foi Geraldine Inocente Nasceu em 29 de março de 1915 Inocente e trabalhou com os Mestres Ascensos desde o final dos anos 40 Mas oficialmente em 16 de abril de 1952 Fundadora de uma nova era da sociedade que ela chamou de Ponte para a Liberdade Que foi criada em 1951 por ela e outros estudantes dos Mestres Ascensos Depois que ela recebeu o que acreditava ser uma unção para tornar-se um mensageiro da Grande Fraternidade Branca Em 1944 O Templo do Raio Azul é o Templo da Vontade Divina que fica em Dardilin na Índia O Templo da Vontade Divina se encontra no plano etérico sobre Dardilin junto ao Himalaia na Índia O Foco de Luz da Vontade e Residência do Mestre Elmória O tempo principal fica cercado por um muro de mármore azul com 7 metros de altura Ao avistar o templo de longe se nota sua grandiosa beleza e todo iluminado com o predomínio da chama azul Na chegada um portal bem alto de forma ovalada de mármore nas cores dos 7 raios Iluminando e refletindo as cores dos 7 raios Possui várias salas, dentre as quais uma sala de espera onde os visitantes aguardam ser recebidos pelo Mestre Elmória Uma sala de reuniões que geralmente tratam de assuntos importantes sobre a evolução do planeta Um maravilhoso auditório onde são ministradas palestras com espaço e palco usado também para apresentações dos corais e artistas da Terra Uma biblioteca com livros raros e importantes que tem segredos ainda não revelados e até os registros acásticos Onde estão registrados acontecimentos históricos e importantes da Terra O templo do raio azul no Brasil, o templo da vontade divina no plano etérico sobre Brasília O templo da lei e da libertação foi concluído no ano de 1993 sobre Brasília no Brasil E antes de sua conclusão já surtiu muito efeito sobre a política brasileira Mostrando quem é o político e quem é o ladrão Mascarado de político, manipulando e corrompendo o poder Estamos fazendo uma limpeza na política brasileira Primeiro iniciamos na liderança da política nacional Depois partiremos para estadual e municipal, disse Mestre Elmória Se todos seguissem as suas aspirações, os políticos teriam um ideal e um progresso de todo o povo Mas estamos chegando na era da liberdade Quando o povo vai ser consciente de seus direitos Participará e acompanhará mais a evolução política de seu país Arcanjo relacionado ao raio azul O arcanjo Miguel e a encangelina fé O arcanjo Miguel e seu complemento divino fé Do primeiro arraio azul da proteção e da defesa Diz Através da luz de meu coração e de nosso coração Criamos agora para vós neste mundo Das aparências um caminho de amor, paz, consolo, fartura, iluminação e bem-estar mental e emocional Senti a luz do vosso coração Que cria a trilha antes que abandoneis pela manhã vosso quarto E percorrei durante o dia o caminho dos anjos com a mesma firmeza Que partilheis um caminho iluminado por um facho de luz Formando-o pelo mestre da substância da terra Ajuda a prática do arcanjo Miguel Proteção contra os perigos físicos e espirituais Desde acidentes e tráficos e roubos e agressões físicas E exorcismos de demônios ou espíritos trevosos Atuação a nível mundial Inspiração de líderes Aperfeiçoamento dos governos Não só os cristãos reverenciam o arcanjo Miguel Como também os judeus islâmicos em outras religiões O arcanjo Miguel e seus anjos de proteção ou guardiões Podem responder melhor aos pedidos de socorro Se rezarmos diariamente Milhares de pessoas já assistiram Milagres que pensam ter sido tonados possíveis Pela sua forte relação com os anjos da chama azul Arqueia, fé Poderá ajudá-lo a acreditar mais no poder de Deus E acelar a ação de proteção do arcanjo Miguel O arcanjo Miguel é o nosso verdadeiro amigo E sua ajuda é extremamente importante Para qualquer pessoa que deseja alcançar O seu objetivo espiritual ao máximo Deverá dizer aos arcanjos Onde é que quer que o ajudem Por isso, seja específico Nas suas orações e afirmações Sobre os seus objetivos para este dia Para tudo aquilo que pedir Peça que seja feito somente de acordo com a vontade de Deus Quando fizer seus pedidos Peça que tudo seja cumprido de acordo com a vontade de Deus Sempre que enfrentar alguma dificuldade Ou estiver em perigo Diga em voz alta e com toda a fé O fiat do arcanjo Miguel Arcanjo Miguel, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me Elohim, Hércules e Amazon Elohim, Hércules e seu divino complemento Amazon Foram os primeiros que seguraram uma oportunidade De ajudar o Deus Pai Neste sistema de missão Ajudaram a criar a terra com o material primitivo Hércules e Amazon representam a dinâmica da chama azul Da força, do poder e da ação voluntária O Elohim Hércules já está presente na terra desde a era dourada É uma energia da época Atlântica Tal como Amazon O seu complemento divino Que acendeu a sua energia Na América do Sul Defendendo os direitos das mulheres De uma forma justa e sem violência O nome Hércules significa a glória do ar Devido a sua ascensão no planetérico Ele fazia parte dos devas mais elevados do ar E assim se tornou o Elohim da precipitação Da chama da força e da fé E aí E aí E aí E aí